Começa o Jornal Bom Dia, Sul de Minas, a edição desta terça-feira, quinze de outubro. E a hora de conhecermos aí os destaques desta terça-feira, os principais jornais já circulando por todo o Brasil. A gente trazendo em primeira mão pra você, vamos a elas. A manchete de destaque da Folha de São Paulo, brasileiros ainda tem oito vírgula seis bilhões esquecidos e o prazo pra sacar esse dinheiro dos bancos termina amanhã, quarta-feira. No Jornal Estado de São Paulo, o apagão na capital paulista já causa prejuízo de um bilhão e meio para o varejo e também serviços. E hoje em dia de Belo Horizonte, clientes de bancos têm a testa quarta pra sacar dinheiro esquecido. No Jornal Tempo de Belo Horizonte, horário de verão ainda divide brasileiros, mas apoio a ele nunca foi tão baixo. No Jornal Estado de Minas, Javier Milley, presidente argentino, envia carta ao presidente Lula e confirma a presença na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, Caixa Econômica empresta noventa por cento da verba pra habitação em dois mil e vinte e quatro e aumenta de vinte pra trinta por cento entrada da casa própria.